E a Prefeitura de Toledo lançou uma campanha para reforçar a importância do trabalho dos agentes de endemias no combate à dengue e também outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. É a campanha A Visita Certa. A Roberta Cunha e o Daniel Bezerra contam pra gente como que funciona isso. A Dona Maria sabe bem da importância de receber os agentes de endemias em casa. A moradora do Jardim Maracanã já teve dengue, chikungunha e zika vírus quando morou no Mato Grosso do Sul. Eu senti muita febre, muita dor no corpo e aí eu procurei um médico lá no posto de saúde, aí fiz os exames, aí consultou. Eu estava com a chikungunha e eu tenho isso até hoje de exame. E deu aquela zika junto ainda. E também depois, antes, eu já passei pela dengue lá. E aí, eu acho que hoje, até hoje, tem sintoma. Agora ela toma muito cuidado em casa. E aproveita pra puxar a orelha dos vizinhos também. Eu sempre falo, vamos cuidar, eles sempre estão cuidando, né? Levanta esse choro, eu vou tirando as águas. Sempre estão cuidando, eles vão cuidando aqui junto, os lixos. Aí eles já tem também, né? Conversa com as vizinhas. O ideal seria que todos tivessem a atitude da dona Maria. Receber os profissionais da Secretaria de Saúde é importante pra garantir que o Aedes aegypti não se crie no bairro. E não precisa ter vergonha se for pego de surpresa. Se o agente encontrar um foco, o morador não será notificado de primeira. Se for o caso, o agente achar que tá tudo certinho, mas houve um descuido, talvez, né? Choveu um dia antes, né? E aí ele vai orientar e falar, olha senhora, se a senhora eliminar, eu vou eliminar aqui, né? Não vai ser notificado, talvez, da primeira mão. Mas dizer, olha, se a senhora não tomar cuidado, a próxima vez a gente vai fazer uma notificação. A gente sabe que não é a primeira notificação que gera multa, né? Precisa ter reincidências de notificações, né? O estado do Paraná já confirmou 10 casos de chikungunya. Entre as deles, as pessoas foram infectadas na cidade onde moram. O restante foi picado em outros estados e até no Paraguai. No país vizinho, o número de infectados preocupa. Além disso, os índices da dengue também têm subido de forma expressiva. Em Toledo, por exemplo, o risco de epidemia é grande. Desde que o ano epidemiológico começou, em agosto do ano passado, 25 pessoas foram contaminadas pela doença. E o mais preocupante de tudo isso é que ainda há muitos casos em análise que podem dar positivo. A maior dificuldade hoje é com as casas fechadas. Por isso, o setor conta com mais uma estratégia, o agendamento de visitas. A gente sabe que a população, ela trabalha, né? Só que a gente tem a fichinha que a gente deixa, né? Pra agendar o melhor horário pra essa pessoa, né? Tá agendando uma visita pro agente fazer a visita lá na casa delas. O município está preparado, mas nós precisamos que a nossa população esteja preparada. Que ela receba o agente de endemias. Ela recebendo, ela vai saber o que tá certo e o que tá errado na sua casa. Então é a visita certa, na hora certa, né? Então chame um agente de endemias, os receba e agenda a visita. Telefone na tela, então, pra agendar uma visita em Toledo. É só ligar, falar com o pessoal. Você escolhe o horário, inclusive, que fica melhor pra você, tá? O atendimento também é feito durante o fim de semana via WhatsApp. Pode ser, inclusive, no sábado, tá? Você agenda, eles vão até a sua casa no horário que você puder. Repito, inclusive, ao fim de semana.